Ministério da Saúde deve concluir ainda hoje o edital para a contratação de 8 mil médicos brasileiros que devem substituir os cubanos, que estão deixando o programa Mais Médicos depois que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, decidiu mudar os termos do acordo entre Brasil e Cuba para a prestação desse serviço de saúde. Mas, por enquanto, o futuro do atendimento médico em muitas cidades brasileiras, incluindo 80 cidades da região, ainda é incerto. O anúncio da saída dos médicos cubanos pegou todo mundo de surpresa. A Renata está grávida de seis meses. Ela mora em Arasatuba e faz o acompanhamento com uma médica do país caribenho. Ela tem medo do que pode acontecer no futuro. Eu estou preocupada porque ela é uma ótima médica que abraçou a comunidade, trata todo mundo bem. E para mim, acho que para várias pessoas vai fazer muita falta. De todo o oeste e noroeste paulista, Arasatuba é a cidade que vai perder mais profissionais cubanos. Serão 23. Ainda, segundo o Ministério da Saúde, outros 80 municípios da região vão sofrer os impactos. Eu precisei muito porque eu tive um problema de saúde e ele sempre estava disposto a nos ajudar. E aqui, às vezes, você vem e não tem médico. Se eles são embora, o que vai ser da gente, né? Para o Conselho Municipal de Saúde de Arasatuba, a situação é preocupante. Nós estamos falando aqui, em termos do município de Arasatuba, de um número por volta de 50 mil pessoas que podem correr o risco, de uma hora para outra, de ficar desassistidas. Então, é uma preocupação muito grande que o Conselho está acompanhando de perto os acontecimentos. Eu sei também que tanto o Prefeito Municipal como a própria Secretaria de Saúde estão sensíveis a essa causa e estão preocupados com a situação também, mas também não podemos alardear, entrar em desespero. Nós temos que buscar alternativas para resolver essa questão. Em todo o Oeste e Noroeste Paulista, são cerca de 200 médicos cubanos, segundo dados do Ministério da Saúde. A maioria tem de cidades de pequeno e médio porte. O presidente não mandou nenhum médico embora. Ele falou que iria pagar para cada médico os 12 mil reais por mês e não para o governo cubano. O que aconteceu? O governo cubano resolveu retirar os médicos. É uma atitude do governo cubano que eu não vou querer comentar. Temos brasileiros, temos médicos preparados. É agora simplesmente colaborarmos com o governo para que sejam relocados no lugar dos que estão sendo retirados do país pelo governo cubano. Olimpia é uma das cidades da região que conta com médicos cubanos na rede pública de saúde. São cinco atendendo nos postos de saúde e nas visitas de casa em casa. Uma das médicas conta que foi pega de surpresa com a notícia da saída de Cuba do programa e está dividida entre voltar ao país de origem ou permanecer no Brasil. Foi bastante difícil porque a gente pensa nos pacientes, no vínculo que a gente já tem, o atendimento que a gente dava para eles. Como eu sou casada, eu tenho a oportunidade de ficar, o governo cubano permitiu, mas eu tenho que ir porque meu filho está lá. Então eu vou lá, resolvo as situações legais e aí esperar como vai evolucionar aqui a situação e aí então retornaria mais na frente e para prestar o revalida. Nós já estamos conversando com alguns profissionais de outros médicos que estão na rede de fazer a extensão de carga horária. Então ele consiga cumprir essa demanda e eu também, caso não dê, de fazer também um contrato emergencial com outros profissionais para cumprir essa lacuna que vai ser deixada pelos cubanos. Muitos profissionais médicos já têm aquela carga horária já estabelecida até o final do ano. Eu acredito que nós vamos ter uma dificuldade, sim, imediata. Eu quero só ver como vai ser a questão de outros estados brasileiros. A gente está falando do interior de São Paulo. Imagine lá no Nordeste que muitas cidades só têm médicos por conta dos cubanos. Como é que vai ficar a situação? Quero ver os médicos brasileiros pegar o aviãozinho e ir para o Nordeste atender lá naqueles fundões do país sem estrutura nenhuma para continuar prestando atendimento para a comunidade. Aqui na região a gente mostrou Arassatuba 23 médicos. Prudente tem um em Rio Preto. Não conta com médicos cubanos. Prudente tem um em Rio Preto.